Muito se fala nos bastidores que o Edson Shug seria um dos nomes prováveis, vamos dizer assim, para ser o sucessor do Laerton, depois que ele completasse eleito a segunda gestão. Isso não te incomoda de alguma maneira, sabendo que você é o vice e é uma liderança que está aí, que já vem há anos também trabalhando na política, grande parte dessa trajetória nos bastidores, mas agora à frente e tudo mais, isso não te incomoda de alguma maneira? Ou isso também não passa de boatos, de comentários? Porque às vezes tem essas coisas também, né, que lança e muitas vezes nem é. Mas, enfim, quando joga na rede, todo mundo fala e eu me senti na obrigação de pedir isso para você. É, eu assim, ambição de ser prefeito nunca tive, isso eu sempre, já falei lá atrás, né, que, tanto é que eu coloquei meu nome à disposição lá atrás para ajudar o grupo, mas ambição de ser prefeito não, eu não tenho essa vontade, né, agora sim, vamos supor que, ah, lá na frente, depois o nome, ah, despontasse, a pesquisa diria que, ah, teria que ser eu, né, lógico, daí tudo depende de grupo, porque, como eu falei para você, a política, ela não é feita também só de pesquisa, só de vontade popular, você precisa ter um grupo, né, e, mas essa vontade, não, eu não tenho, não, não, hoje não, né, agora sim, a gente, você pode falar assim, aquela palavra, não, eu nunca, não, jamais a gente pode falar porque, é, muita coisa pode acontecer lá na frente, né, mas, referente ao nome do Edson, eu acho que é um bom nome, né, ele já esteve na gestão pública, né, agora, hoje, ele está totalmente afastado, eu acho que, se eles têm essa intenção, né, eu acho que ele precisa voltar para o cenário político, né, então.